São imagens ao vivo na Arena Corinthians Autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Trabalhou, linda bola e a falta Teremos um minuto de acréscimo Recebeu, botou na frente Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouco Público presente na partida de hoje 61 mil e 52 espectadores Aí a chegada Está matada a falta Dá de bico pro alto Falta Deu uma rifada de bola Tentou o passe Tentou a bola tocada A saída dele com o treinador E aí foi pro banco de reserva Talvez a última bola não há mais tempo E aí foi pro banco de reserva Obrigado.